Então, se começou essa obra, desde o início das escavações, aqui era uma baixada, uma montanha, se aterou muito aqui, entrou aqui mais de 80 mil metros cúbicos de terra, se movimentou aqui, para fazer essa obra aqui, em torno de 3.500 metros quadrados de área construída, já um pouco maior pensando no futuro. A gente acredita no mercado, acredita no Brasil, e com isso tem que se preparar para o futuro. Aqui já está quase pronto, não falta mais muita coisa, aqui já estamos finalmente, pode ver o calçamento sendo concluído, aqui vai ser uma passagem de rua, ali vai ser o acesso aos caminhões, temos um outro acesso na frente da parte administrativa. Aqui vai ser o parque de carregamento, as docas, os caminhões vão encostar para fazer a carga e descarga, aqui. Temos um parque para estacionamento, aí embaixo, onde vão ficar os caminhões e as carregas estacionadas, aguardando o carregamento. Uma área aqui com 27 mil metros quadrados, então temos área para expandir, se for preciso futuramente, temos aí uma área ainda para expandir alguma coisa. Pensou em fazer uma obra que seja a mais ecológica possível, a mais sustentada possível. Dando aproveitamento à energia solar, à luminosidade, ao bem-estar dos funcionários também, que o pessoal tem que pensar no trabalho, no dia a dia, depois verificar lá dentro. Então, se pensou em detalhes. Fazer uma obra que traga também, além da agilidade do carga e descarga, o carregamento dinâmico, mas também no bem-estar dos funcionários. A localização também em relação à mão de obra também é muito boa, é próxima à cidade, é próxima à rodovia. Fácil acesso aqui à rodovia. Por isso que estou por Farroupilha e para essa localidade aqui, para esse local aqui. Aqui vai ser o estacionamento de caminhões, carretas, que estão aguardando para carregar, fica no estoque. Então, aqui, se fez aqui um acesso, então aqui vai ser um parque de estacionamento. Tudo aqui nós temos uma área de, se chama área de descompressão ou de, após o almoço, uma área de convivência aí. Tem um teto transparente que aquece no inverno. A parte superior do administrativo, toda a parte com fotovoltaica, já está gerando energia já. Pensou naquela parte também para gerar a própria energia, é necessário aproveitar os telhados aí. E já está perfeito, já está funcionando já também. Aqui nós temos também uma... A gente pensou bastante na captação da água da chuva. Nós temos aqui 115 mil púbicos de água estocada. Para que a gente pudesse molhar grama, usar a agricultura, vai lavar uma calçada, vai lavar uma coisa. Então, se usa água de reuso, água de reuso, água de chuva. Aqui é descida para as garagens, então, aqui vai ser a recepção da empresa. A entrada principal da empresa vai ser equipado administrativo. Falta fazer os acabamentos. Aqui vai ter um estacionamento. Vai ter um muro aqui na divisa, estacionamento aqui, a entrada principal ali em cima. Estacionamento aqui também, para visitantes e funcionários. Aqui temos um pequeno acesso ao galpão por aqui e as docas de carregamento. Um dos acessos ao galpão, à empresa, né? Aqui temos banheiros, os vestiários, então, ficam no interior. O acesso do pessoal do operacional, acessa por aqui. Lógico, ponto aí. Aqui temos salas operacionais, da onde, daqui, dá uma visão completa de 360 graus, praticamente. Essa sala aqui, que é, praticamente, o coração da empresa do operacional. A célula do operacional vai ser aqui. Toda a parte de emissão, recepção de notas fiscais, documentos fiscais, expedição, liberação de caminhões, manifestos e tal. Então, tudo será feito aqui, que ficou no interior, no meio do galpão, que é para poder ter um acesso fácil, rápido e de visual facilitado também. O galpão em si, aqui, foi feito a um pé direito de 10 metros de altura, visando, se futuramente quiser botar a porta-palha, ter um armazenamento. Já se fez um galpão preparado para isso. Esse é o estágio que está a obra hoje, no ponto que está agora. Se inscreva no canal. Então, já está tudo bem encaminhado agora para estar nos finalmentos. Estamos na reta final. Para em breve mudar para cá, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.